Para a galera que está pensando em fazer gravação, o pessoal fica muito na dúvida, né? Utilizar 24 frames por segundo, 60 ou 120. Galera, nem sempre utilizar 120 vai ser bom, vai ser a melhor coisa. Depende muito do que você está querendo filmar. Se você está querendo filmar em câmera lenta Sport, sei lá, alguém fazendo um giro com o skate, se você está querendo filmar algo muito no detalhe, até 5 vezes mais lento do que a velocidade comum, cara, 120 vai te dar algo muito bom, você vai conseguir gerar essas imagens mais detalhadas. Mas nem para tudo serve você filmar em 120, sabe? Normalmente quando você tem filmagem em família, que você quer deixar os momentos ali de fato, vale a pena você utilizar às vezes um 60, vai te dar um aspecto muito mais legal, um envolvimento muito melhor com aquilo que você está filmando. A maior parte dos filmes também, do conteúdo que são produzidos, eles são em 24 frames por segundo, que é o que o olho humano consegue perceber, né? Fica muito mais realista, assim, com o que as pessoas já estão acostumadas. Agora, 120 não é porque o número é grande que vai ser melhor, sabe? A ideia não é essa, que 60 é pior do que 120, mas sim o momento que você sabe utilizar. E a definição que você vai ter, se você vai estar pegando essa imagem de uma maneira mais estabilizada, com sua câmera no tripé, ou o smartphone no tripé, para os smartphones que conseguem fazer isso. Então, assim, é você testar e escolher para aquilo que você está fazendo, e principalmente qual é a sensação que isso está gerando nas pessoas. Isso é o mais importante, às vezes você está filmando em 120, achando que está bonito, mas o conteúdo que você está produzindo não está legal, não está agradando as pessoas que estão do outro lado, assistindo aquilo que você está fazendo. Então, escolher qual vai ser aí o FPS que você vai querer gravar é a parte mais importante. Não tem muita confusão, tá, pessoal? 24 é o mais real, que as pessoas estão acostumadas a verem, de fato, né? Na vida real, você vai ter os 60, que você vai conseguir fazer até 2 vezes e meia, eu acho, câmera lenta, sem ter uma distorção ali, sem ter problemas, e os 120 até 5 vezes mais lentos. Então, cada momento, cada situação, você escolhe um e utiliza para poder gerar o conteúdo que você está querendo. Beleza? Gente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!